Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Essa é Jéssica Costa, pessoal. Ela é filha do cantor Leonardo. Ela contou no canal dela do YouTube que ela vai passar por uma cirurgia no coração no ano que vem. Além disso, ela falou da viagem dela para os Estados Unidos e ela revelou, gente, ter sofrido com síndrome do pânico e depressão. Ela falou assim que é uma viagem que não tem motivo específico, mas ela não foi a trabalho. Ela veio ficar com a mãe dela. Esse ano foi bem assim. Aconteceram mil coisas que nunca imaginei, ela disse. Junto com muitas coisas grandiosas, boas, vieram coisas ruins também. Ela falou que ela não chegou a contar oficialmente para ninguém, mas ela teve a primeira crise dela, gente, de pânico este ano de 2019. É uma coisa que não desejo para ninguém, diz ela. Tive crise de depressão e ansiedade. Bom, ela disse também que ela tem problema de coração. Ela realizou alguns exames, descobriu que precisará realizar essa cirurgia no ano que vem. Ela conta que ela nasceu com um problema de coração. Ela não sabe o nome ao certo, mas ela nasceu, gente, com um problema de coração. Ela foi fazer um check-up em Goiás, descobriu que o ano que vem, então, ela vai ter que fazer essa cirurgia. E isso, com que isso aconteceu, ela ter feito esse check-up, ela ter a ser de conhecimento dela que ela tinha esse problema para resolver e ela ter que passar por essa cirurgia, isso deixou ela com mais ansiedade, crises de pânicos frequentes. Ela tem canal aqui no YouTube, viu, gente? Ela conta sobre isso no canal dela. E esta semana também, o Sandro Pedroso, ele fez um desabafo também nas redes sociais. O Sandro Pedroso é o marido da Jéssica Costa. Olha só o que ele desabafou nas redes sociais. Bom, essa postagem do Sandro Pedroso é recente, é de ontem. Ele diz que quem vê essa foto aqui que eu postei aqui para vocês, ele colocou nas redes sociais dele essa foto. Não imagina as lutas que nós temos diárias, diz ele. Mas o que você tem feito pelo seu casamento, não vou negar, passamos por uma crise. Ele diz que está passando por uma crise no casamento com a Jéssica Costa. E resolvi propor a ela fazer uma lista das coisas que ela não gostava em mim e eu fazer uma lista das coisas que eu não gostava nela. A lista dela é bem maior, diz ele. Mas tem funcionado. Desafio você a fazer uma lista também. Mas tem que ser escrito. Depois me manda por direto. Se mudou algo, lute pelo seu casamento e por sua família. O casamento é uma construção diária. Te amo. Quer dizer, né gente? Ele está dizendo aqui que ele não nega que estamos, que passamos por uma crise. Agora ele não diz se passamos é presente ou se é passado. Mas que ele resolveu fazer uma lista do que ele tem de ruim e ela também. E aí ele está mandando as pessoas que seguem ele fazer aí uma lista também e mandar para ele por direct e falar se está funcionando alguma coisa. Bom, pelo menos ele está lutando pelo casamento dele, como ele está dizendo aqui, e também pela família dele. E com certeza o que ele diz aqui na postagem é uma verdade verdadeira, né gente? O casamento é uma construção diária. E você tem que fazer ali do seu coração algo que entre dentro do seu coração, saia para fora e atinja o seu companheiro ou a sua companheira. É assim que a gente vai levando o amor no dia a dia. Ele está dando uma boa dica aí, né? Vê os seus defeitos, vejam os seus, vamos resolver aí para a gente não ter que terminar esse casamento. Mas está aí, gente, a Jéssica Costa dizendo que o ano que vem ela vai ter que passar por uma cirurgia no coração. E o marido dela, o Sandro Pedroso, sendo sincero, né? Passamos por uma crise, mas nada que o bom entendimento, que a gente converse, não resolva. Ok, gente? Bye, bye e até meu próximo vídeo.